Olá, hoje é sábado, 3 de novembro e está no ar Conexão TV Unicinos. No programa de hoje você confere os detalhes da programação dos eventos em comemoração aos 17 anos da Rádio Unicinos em Porto Alegre e em São Leopoldo. Você vai ver também as dicas da agenda cultural para aproveitar os próximos dias aqui na região com shows, cinema e espetáculos. E tem ainda a previsão do tempo para este domingo e o que foi destaque no programa desta semana. O Conexão TV Unicinos está no ar. A Rádio Unicinos FM 103.3 está completando 17 anos de atuação como rádio educativa e de programação musical diversificada. E para comemorar esse momento, a equipe prepara dois eventos de música e cultura que acontecem nas próximas semanas em Porto Alegre e São Leopoldo, Priscila. É, Chico, e agora a gente recebe aqui no estúdio os jornalistas da Rádio Unicinos, Rodrigo de Oliveira e Camila Queu, que nos trazem mais detalhes sobre a programação. Olá, sejam bem-vindos à Conexão. Olá. Olá. Bom, Rodrigo, para a gente começar essa conversa, conta um pouquinho como estão os preparativos para o evento. Olha, já estamos fazendo divulgações já há um bom tempo sobre tanto o sarau quanto também a nossa festa de 17 anos e a gente está bastante empolgado, na verdade, né? Porque não é sempre que a gente tem a chance de fazer um sarau, do jeito que a gente está pensando em fazer, com um nome como Humberto Gasker, que é um músico super famoso, mas também agora um escritor que está lançando seus livros, lançou recentemente nas entrelinhas do Horizonte e vai ser um papo super bacana por lá. Bacana. Bom, Camila, o que a gente vai ter no dia 6, que é o primeiro dia, né? Bom, primeiro a gente vai começar a abrir as comemorações com esse sarau. A gente recebe, então, o Humberto Gessinger e vamos fazer, assim, um papo de literatura com ele. Claro que isso também vai acabar, em algum momento, passando pelas letras das músicas, mas principalmente sobre a obra dele literária, né? Então, o que a gente fala aí para o pessoal de casa é que a nossa intenção é falar sobre literatura com ele, as coisas que ele gosta de ler, o jeito que ele escreve, se isso é diferente também para a produção musical. Mais ou menos por aí que a gente está pensando em conversar com ele. É bacana porque vocês vão poder conversar com um cara que é músico, mas também agora está no mundo das letras, no mundo literário. Mas é um cara que, quem conhece a obra do Humberto Gessinger, sabe que certamente ele tem influência de escritores e tal. Ele já falou de influência de Camus e tal, e filósofos e coisas assim. Vocês vão chegar a abordar alguma coisa desse tipo também? É a ideia, né? Porque o legal do Humberto Gessinger, que conhece a obra dele, sabe, as letras dele são muito interessantes, porque ele gosta de trabalhar com analogias, com trocadilhos. Então, ele sempre foi realmente um escritor, mesmo talvez não lançando livros, mas escritor nas suas letras. Então, é legal também ver agora que na obra dele, a obra literária, tem muita coisa da música dele. Então, ele é um autor muito autorreferencial também, que é uma coisa bacana, que ele mesmo diz nos livros dele que ele faz isso. Algumas pessoas até o criticam por causa disso. Eu acho muito bom, porque é legal o cara revisitar a obra dele sempre. E se tu vai copiar, vai copiar dos bons. Se tu conseguir copiar de ti mesmo, ótimo. O Humberto Gessinger faz isso muito nas letras dele. E nos livros é muito legal ver isso. Ele conta histórias, ele conta coisas dos discos dele, conta histórias da carreira. E também conta, claro, coisas sobre o que ele pensa, sobre a vida, sobre outras coisas legais que acontecem na história do engenheiro, na história dele também. Então, tudo isso, um pouquinho pelo menos de tudo isso, a gente vai tentar fazer no sarau. Bom, vocês dois, como eu, já percebi que vocês curtem muito a obra do Humberto Gessinger. Como é que vai ser controlar um pouco essa questão de fã, assim, também? Sim, na realidade é um desafio que a gente se propõe várias vezes, né? Porque o Rodrigo e eu já entrevistamos o Humberto algumas vezes. Eu, pelo menos, nunca presencialmente. Eu não sei, Rodrigo, se tu já chegasse... Não, também não. Só por telefone. Só por telefone. Então, realmente, é um desafio, mas é também entender que esse é o momento onde tem outras pessoas na plateia que também gostam dele, né? Então, claro, a gente está numa posição muito legal, porque a gente pode fazer as perguntas, afinal de contas... Uma posição privilegiada, né? A gente está no palco, juntos. No jornalismo, até a gente encontra bastante esse tipo de situação, né? Isso. Mas é muito bacana, porque esses dias eu estava pensando sobre isso, que é também um lance afetivo, né? De memória afetiva, porque eu tenho a minha experiência com a música do Engenheiros, com a música do Humberto, desde pequena, né? Eu lembro de ter uns cinco anos de idade e ouvir no rádio as músicas, porque eu tenho primos mais velhos. Então, eu imagino que, para outras pessoas, também é mais ou menos assim. Tem uma carga afetiva que a gente não consegue muito bem, assim, se desvincular, mas tentaremos, né? Eu lembro, o meu tio, por exemplo, ele comprava sempre a fita cassete e o vinil do Engenheiros do Havaí. Saiu o novo disco, ele que fazia isso. Porque ele nem ouvia antes, ele comprava os dois ao mesmo tempo, porque ele sabia que ia gostar, e tinha que ouvir um no fusquinha dele, com a fita cassete, e um em casa, no vinil. Então, comecei a ouvir por a partir daí, sabe? Pop e pop, essas coisas. E até hoje, e eu revisitei agora também a obra dele, tanto literária quanto musical, preparando para o sarau. E a obra dele é fantástica. Eu gosto muito do Engenheiros do Havaí, do Humberto Gasker, o trio também, aquele Gasker trio que ele fez nos anos 90. Pocahobal também é um projeto bem interessante. E poder conversar com ele vai ser muito bacana nesse sarau. Uma ótima atração aí para a gente, né? E no dia 13, o que nós vamos poder encontrar? Dia 13 é o show em si, né? Que vai acontecer na Biblioteca Municipal de São Leopoldo, que é uma parceria, a gente está repetindo esse ano. Então, nós convidamos a todos de casa que compareçam no dia 13, porque teremos bandas que tocam na programação da rádio, bandas do rock gaúcho, bandas aqui também de São Leopoldo. Então, é muito legal que a comunidade compareça e prestigie. E é muito fácil, né, Rodrigo? Não precisa pagar nada. Isso é muito bacana. Eu queria perguntar agora como é que pode participar. O do dia 13 é um livro. Um livro novo ou usado para o acervo da biblioteca, né? Que é bacana. E vai ter show do Melomaníacos, vai ter show do Acústios Flavulados. Melomaníacos é uma banda aqui de São Leopoldo. A gente sempre tenta fazer isso, né? Trazer uma banda de São Leopoldo para o show. Vai ter o Nenung, projeto Dragão. Vai ter também o Chazee Brothers, que é o projeto dos irmãos Chazee, né? O Poetido de Locomotores ali, do Jingle Bells. Então, vai ser muito bacana. E começa às 8 horas da noite lá no teatro. E é um livro. O do Humberto Gasker é de graça. Mas... É gratuito, né? O Gasker é dia 6. Mas tem que se ligar porque precisa senha, né? É, tem uma senha uma hora antes que vai ser liberada lá em Porto Alegre. Então, só para não confundir o pessoal, né? Dia 6, Porto Alegre, gratuito, senha uma hora antes. Dia 13, também gratuito, mas é aquele ingresso solidário, né? Um livro para o acervo da biblioteca. Que é bacana, né? Claro. E como está a expectativa de vocês em relação ao evento aí para comemorar mais um ano de rádio? Olha, melhor do impossível, né, Camila? É, porque já rolou isso ano passado, essa parceria, enfim. O palco da biblioteca é muito bacana, lá do teatro, que fica aqui no centro de São Leopoldo. Tem um acesso muito facilitado. E as pessoas realmente comparecem e isso é legal. A comunidade realmente entende que esse é o momento da rádio, da biblioteca, mas é o momento dela também. Então, a expectativa está muito legal, assim. E em Porto Alegre vai ser legal também, porque a gente geralmente faz coisas realmente aqui, né? No Vale dos Sinos, até porque a Unisinos tem o seu campus aqui. Agora com a Unisinos em Porto Alegre, né? Que já faz um tempinho que está por lá. A gente também quer fazer um evento por lá. Até porque o pessoal nos conhecia melhor lá na capital, então vai ser bacana também ter o Humberto Gueschi nos ajudando a fazer esse estral bacana que vai ser lá em Porto Alegre. Ótima oportunidade. Agora a gente tem os contatos aqui, quem quiser saber mais informações sobre esses eventos. É só entrar no Facebook da rádio, no facebook.com.bradiounisinos.fm Ou então no Twitter da rádio, que é o arroba Conexão 103, que é o Twitter do programa Conexão Unisinos FM. É isso aí, fica a dica aí para todo mundo, né? Gente, muito obrigada pela presença de vocês e pelas informações. Um ótimo evento. Valeu, eu te agradeço. Obrigada. Obrigada. Bom, mas o Rodrigo de Oliveira fica aqui com a gente, porque no próximo bloco temos comentário de cinema e ainda as dicas aqui da Agenda Cultural para você aproveitar os dias aqui na região com show, cinema e espetáculos. Não saia daí que a gente já volta.